A CIDADE NO BRASIL 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 Nem me dá medo de um tiro com seus olhos e me apesar É uma hora que eu achei você parar Que volta de volta de bem, queremos mais levantar Alguém que nós quiseram amar Que volta de volta de bem, queremos mais levantar Alguém como você mexe no meu Hoje eu sou feliz e grande Só por causa de você Hoje eu sou feliz e grande Só por meu amor você Hoje eu sou feliz e grande Só por causa de você Hoje eu sou feliz e grande Eu sou o meu amor, eu sei Vocês já sabem, eu sou bem-vindo todas as noites Sabe que nesse momento especial É o momento de vocês sonharem a voz É um uso, são vocês Tô mandando aqui A banda gostou do grande amor É só soltar a voz assim, é pra mim é bem fácil É ouvir Pois eu sou ferrificando Só por causa de você Hoje sou feliz feliz E canto Assim eu sou feliz Feliz em caldo, hoje eu sou feliz Só por causa de você Hoje sou feliz feliz E canto Não é so ради Hoje éян Antes eu sou feliz Que canto Só por causa de você Hoje é Hoje é É um uso, são vocês E canto Só por causa de você Hoje Só por causa de você Também Quem gostou? Mas pode levar! É isso aí! Vai acelerando, acelerando, acelerando! Vamos lá, agora você vai sentir energia! Palma, você vai sentir agora! A galera vai se ligar por ninguém! A gente vai achar melhor agora! A gente vai achar melhor agora! Não podemos saber mais! Tá, como que Jesus doido? Eu me acelerar, então posso dar pra você! Não podemos saber mais! Eu me abelho pra você! 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 Tudo complicado, é noite do bem Acelerarei, enquanto hoje é dia 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 bem Eu não sei o que eu posso mudar E esse é o chão, vou ficar até o amanhecer Acelerare, compaixão, onde é o que é Se perde, acelerare, compaixão Acelerare, compaixão, onde é o que é Se perde, acelerare O coração vai O fogo é fogo Esquenta 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 Chegou 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 O nosso humor, o poder forno esquentar Esquentar que o ar chegou O ar querido, o ar querido, toca deixe-o O ar querido, o ar querido, toca deixe-o Eu deixo ouro, eu deixo ouro dançar É ótima pra canção Eu deixo ouro, eu deixo ouro dançar É ótima pra canção A luta só no passo, quer dizer que não passe, a louca é no coração A luta só no passo, quer dizer que não passe, esporte, 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 moçada Quando é pouco, esquenta, esquenta o nosso amor Quando é pouco, esquenta, esquenta que o ar chegou A luta só no passo, quer dizer que não passe, esporte, 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 esporte